Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô trazendo esse passo a passo. Olha que maravilhosa fica essa tiara. Deixa eu mostrar logo pra vocês o acabamento aqui, ó. Que fofura! Gente, assiste o vídeo detalhadamente. Preste atenção nas medidas, tanto da tiara como da fita, pra você não perder fita. Você cortar uma metragem e dizer, a Tati me deu uma metragem errada. Então, o vídeo está cheio de informações. As informações aqui no vídeo é a parte mais importante, tá? Em relação ao acabamento e tudo mais, gente. Preste mesmo atenção pra eu dizer, cortei a fita e a medida que a Tati Lima deu, tava errada, tá bom? Eu vou fazendo a tiara e mostrando as medidas, tá bom, meus amores? Preste atenção. Deixa like aqui no vídeo pra gente, que é super importante. Fala aqui pra gente o que vocês acharam. Tô pensando em bordar umas pérolas aqui. Se eu bordar, eu vou deixar o resultado lá no Instagram. Então, me segue, arroba Tati Lima Laços, lá no Instagram. Tô pensando em colocar a pérola. Dá pra fazer com qualquer fita. Eu tenho muito dessa fita, eu tô usando ela justamente por isso, gente. O resultado é maravilhoso. Não esquece de se inscrever no canal, sininho ativado, tá bom? Então, a gente às vezes conversa um pouco, é pra trazer todas as informações em tempo real pra vocês, tá bom? Que Deus continue a benção da tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Tá vendo? A tiara, essa é de três. Eu acho que uma mais estreita ou mais larga, acho que dá certo, gente. Eu não testei mais. Ó, aqui vai ter 37,5, quase 38, tá vendo? Então, vamos lá. Então, gente, o próximo passo é fazer esse acabamento da ponta. Eu vou fazer com a fita 5, pode fazer com a 9 também, tá? Eu tenho um pedacinho que acho que tem uns 5 cm por aí. Não precisa ser muito grande. Vocês vão fazer isso. Se vocês forem usar a fita de número 9, ó, colou aí, o que acontece? O que tiver sobrando, que a número 9 vai sobrar muito, isso aqui, essa lateral. Então, vocês vão fazer isso. Não se preocupe, que isso aqui vai ser tudo coberto, não vai aparecer. Então, aí, vocês pausam o vídeo, façam isso aqui na tiara de vocês, tá? Vou botar aquele passo a passo das galáxias. Pronto, temos isso. A gente vai trabalhar só com a fita número 9, tá, meus amores? O que que a gente vai fazer aqui? Bora lá. Vou pegar minha tiara assim, ó. Vou colar essa parte aqui atrás, tá vendo? Então, a gente vem com cola. Ah, tá, eu vou trabalhar com outra cola. Você pode usar a cola que você sabe que vai colar, tá? Você vai e trabalha. Fita tem que ser dupla face, tá? Qualquer fita dupla face dá pra vocês fazerem isso. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Ó, você vem reto pra cobrir essa lateralzinha aqui, ó. Vem reto e puxa. Eu não vou cortar pra não desperdiçar fita, tá? Você vem, já puxou aqui reto. Agora, você vai vir, ó. Eu vou fazendo isso aqui. E puxando bem, tá? Que a gente vai encapar. Agora, a gente tá encapando. Não vai encapar até o final. Presta atenção, tá? Ó. Pode puxar bem aí, que ela não precisa colar, tá, gente? Eu vou puxando bem aqui, ó. Vou indo com a minha tiara. Porque como a fita não tá cortada, é meia chatinha, mas a gente chega lá. Ó. Você vai fazer esse processo... Até... Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui a gente começou. Você vai marcar oito centímetros da ponta de cá. Você vai encapar até oito centímetros, tá? Você faz uma marcaçãozinha. Não tem nem como eu colocar um alfinete. Vou botar um pinguinho de cola aqui. Tá vendo? Oito centímetros. Então, você vai vindo... Encapando ela aqui, ó. Esse mesmo processo até ali. Quando chegar, eu volto. Olha, gente. O pontinho que eu marquei, ó. Eu venho... Vou até tirar ele aqui pra não me atrapalhar. Faço isso. Tá? E eu vou cortar ela aqui. Cortei. Selei. Puxa bem aí. Vou tirar mais um pedacinho de nada aqui, gente. O processo de encapar vai ser esse. Faço um pouquinho de cola. E a gente vem e traz pra cá. Pronto. Não se preocupe também que isso aí vai ficar tudo coberto. Tá vendo? Agora, agora eu cortei a fita. Eu tenho um metro e cinquenta de fita. Tá? Um metro e cinquenta e dois. Alguma coisa assim. Que passa um pouquinho de nada. Um metro e cinquenta e dois por aí que eu cortei. Não corte menos. Se for sobrar quatro dedos. O que sobrar, você vai fazer um acabamento. Você vai fazer um gravatinho, um lacinho, alguma coisa. Porque é melhor a gente sobrar. Você vai pegar a sua tiara desse jeito. Com essa ponta pra cima. E aí, aqui atrás, você passa a cola, tá? E aí, a gente vai prender desse lado assim. A fita pra cá, tá? Isso aqui é importante agora, gente. Tem que ser esse lado mesmo. Colou aí. Deixa eu ver se tá bem coladinho aqui. Pronto. Aí, você vai levar a fita. Deixa eu puxar aqui que ela tá comprida. Você vem trazer ela aqui reto. E aí, você vem, ó. Agora, a gente... Epa! Demorou. Agora, a gente vem trazer ela assim, ó. A gente vai até encapar essa partezinha aqui. Tá balançando. De novo. A gente vai fazer aquele processo. E aí, bora marcar aqui, ó. Oito centímetros. Deixa eu pegar um filete aqui. Onde a gente vai começar a fazer os nós, tá? Aqui, oito centímetros. Agora... Pera aí, gente. Tava assim, né? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é o outro. Deixa eu dar mais uma voltinha, Brasil. Agora, a gente marcou oito de verdade. E a mão tá batendo. A mão tá batendo. Pronto. Aqui, sim. Agora, deu certo. Oito. Oito centímetros. Você vai deixar aqui, tá, gente? Agora, a gente posiciona ela assim. Desse jeito que tá aqui. Não pode deixar de outro lado. Então, o que é que eu vou fazer? Essa fita aqui, ó. Você vai passar. Vou fazer ela aqui, ó. Por dentro. Deixa eu até melhorar ela aqui. Ó. Aqui, você vem com a ponta. Passa por dentro da tiara. Tá vendo? Aí, você vai deixar aqui, ó. Uma argola. Tá vendo esse espaço aqui? Ela tá aqui por dentro. Beleza? Fez isso aqui. Aí, você vai vir com a ponta. Vai jogar aqui por dentro. E puxa a ponta. Aqui, a gente só tem que atentar que ela não pode ficar embolada. Você tá vendo que ela tá vindo, ó. Aí, fez isso. Você faz isso, ó. Puxando. 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 Que a gente vai... É... Formar o nosso primeiro nó. Ó. Pronto. Esse primeiro nó aqui tá meio feinho, não tá? Bora melhorar. A gente vai fazer outro por cima dele. Porque aqui é o primeiro, tá? Não se preocupe. Você vai fazer a mesma coisa. Vai passar a tiara aqui por dentro. A fita por dentro, ó. Tá vendo? Puxa ela toda. Você vai vir com a ponta. Vai passar aqui por dentro. E puxa a ponta. Puxou a ponta. Ó. Você só vai puxar. Já joguei ela pra lá. Ó. Ó. E a gente faz isso aqui. Tá vendo? Pronto. Eu já tenho um nozinho aqui. Mais bonitinho. Mais arrumadinho. Fez isso. De novo. Ó. A argola aqui. Puxou. Olha como que ela fica. Aí, agora você joga a ponta. Puxei. Essa fita agora... Aqui é o primeiro nó. Essa daqui vai ficar do lado aqui, ó. Tá vendo? A gente não vai sobrepor. Tá vendo? Aqui pelo pés ponta você vê. Aqui, agora ela vai ficar do lado de cá. E agora você só vai fazer isso, ó. Puxando. Devagar, com carinho. Tá vendo? O detalhe que ela já vai formando. Esse lado fica um pouco mais enrugado. Mas se você quiser deixar ela um pouquinho folgada, arrumar ele também, você consegue. Ó. Pronto. Feito isso aqui, esse nó parece que não tá no meio. Mas não tem problema, porque a gente vai fazer outro, outra argola. Essa parte sempre vai ficar aqui depois da próxima. E aí, você vai passar a ponta por dentro. Gente, acho que deu pra entender. Se você puxa... Ó, ela vai ficar aqui. Vai puxando, ó. Puxando. E aí, agora você dá uma ajudinha aqui no nó, tá? Ó. Deixa eu te falar outra coisa. Ela fica um pouco por cima da outra. Se você quiser ela bem juntinha, você vai gastar mais... Se você quiser esse nozinho, esse coisinho aqui mais curtinho, você deixa mais em cima, tá? Gasta mais fita. Fica bonito também. E se você quiser o espaço maior, só é você afastar a fita. Então, é isso aqui que a gente vai fazer, tá vendo? Essa parte, que nem eu falei, dá pra gente arrumar, gente. Melhor, se quiser abrir. Mas pra mim, ela fica assim, toda enrugadinha, bonitinha. Aí, essa daqui de novo, ó. Por dentro da tiara. Eu trouxe ela. Vou passar aqui por dentro da argola. É bem rápida e prática de fazer. Não tem segredo, não. E aí, quando você puxa o próximo nó, o outro... Todo, tudo vem junto. Só é puxar pra ajustar, tá vendo? E que você só termina de arrumar. Vou fazer aqui mais um e a gente vai mostrar aqui pra vocês. Eu fiz o último. O último, tá vendo? Aqui. Aí, vocês medem oito centímetros. Que foi a parte de lá. Tá vendo? Oito centímetros. Aí, ficou aqui em cima, né? Então, você vai dar uma puxada aqui pra ele dar uma enrugada. Tá vendo? Você vai trazer aqui pra trás. Aqui, você pode cortar, selar e colocar a sua etiqueta. Aqui, a gente tem a opção de esconder ele aqui por dentro dessa outra fita. Ó, eu vou fazer isso aqui. Eu vou tentar esconder aqui atrás. Vocês viram que eu cortei um metro e cinquenta e três. Cinquenta e dois. Não foi uma coisa assim. Cortem aí um metro e sessenta. Eu vou deixar na tela do vídeo. Vou tentar introduzir ele aqui, ó. Bora ver se vai dar certo. Bora lá, gente. Essa parte vai ficar por cima mesmo, ó. Dei mais uma enrugadinha aqui. E aí, como eu falei, eu vou tentar colocar aqui, ó. Fiz um teste aqui. Dá pra você suspender e introduzir ele aqui. Mas, eu pensei. Vamos na praticidade. Todas as tiaras, a gente sempre tem um acabamento aqui atrás. E dá pra gente colocar etiquetinha aqui, tá? Tati, eu não tenho etiquetinha. Você vai e coloca um pedacinho da fita bem bonitinho, gente. Colar quente, que a cola não vai soltar, tá? Eu não vejo problema algum. Sempre a gente vai ter que colocar a etiqueta, né? Aí, você vai e põe a etiquetinha aqui comprida. Eu vou colocar a etiquetinha rosa. Pra esse acabamento não ficar aparecendo. Não vai perceber que a gente colou aqui. Porque tá acompanhando o enrugado. Olha, meninas. Ótimo. Deixa eu pegar a etiqueta pra gente finalizar. Olha, gente. Tem essa de camucinha? Tem essa. Eu vou colocar essa. Porque a maioria das meninas tem essa etiqueta de cetim. Só pra vocês verem. Aqui. Tá tudo ok. Só é um detalhe. Não vai ficar feio, tá vendo? Maravilha. Espero que vocês gostem. Tô pensando em colocar uma pérola aqui e outra aqui. Um aqui assim, sabe? Intercalado. Eu vou ver se eu vou botar uma pérola, qualquer coisa. Eu deixo o resultado lá no Instagram. Espero que vocês gostem. Beijo, Brasil. Olha que linda. Tá vendo o acabamento aqui, ó? Maravilhoso. Só ficou a etiquetinha aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.